Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu queria seguir essa garota, Alana Ela tá aprontando alguma coisa E ninguém tira isso da minha cabeça Tá, e por que você não pergunta pro Nereu? Ele é a melhor pessoa pra te falar sobre ela E também pra te mostrar Atlantis Eu acho que ele não conhece a irmã dele direito Ela tá fazendo alguma coisa e ele nem sabe Gente, olha ela ali Sua mãe? Meu Deus, ferrou Não, gente, olha na direção do meu dedo Do meu dedo, né? O que você tá tentando mostrar? Eu não tô vendo nada Eu também não tô vendo nada É na areia ou na água Eu também tô vendo nada Eu também tô vendo nada Eu tô ficando preocupada Tudo Eu também tô vendo nada Eu também tô vendo nada